Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pelo que eu estou percebendo, dos seis filmes que nós temos nessa caixa de psicopatas Mesmo sendo chamados de obras-primas do terror Só tem apenas dois filmes considerados de terror de fato Os outros tem elementos de terror, são thrillers, são filmes de suspense com elementos de terror Mas não foram feitos especificamente para o terror Não são feitos especificamente filmes de terror É uma crítica que eu tenho para a caixa Após ver os três filmes já dessa caixa que são praticamente suspense, thrillers Com elementos de terror, mas não terror propriamente dito Então já tem um erro aqui na terminologia de obras-primas do terror Já é uma crítica Outra crítica, o filme de hoje, Massacre no Colégio Massacre at Central High Olha a sinopse aqui dessa caixa Olha só Jovens provocam o acidente que desfigura um colega nerd do colégio Cinco anos depois, são convidados para uma reunião de ex-alunos Sendo assassinados um a um Com forte comentário social e excelente roteiro Este ProRosLasher é uma pérola a ser descoberta Só tem uma coisa errada aqui Essa sinopse está totalmente errada Eu assisti o filme Não tem nada a ver com essa sinopse Então vamos comentar sobre o Massacre no Colégio E falar por que essa sinopse está errada Mas muito errada Mas de longe muito errada Então vou mostrar aqui para vocês O pôster do filme Eita Deixa eu só pegar aqui É difícil pegar com uma mão só Agora que eu estou usando o microfone Com uma mão só para falar É meio difícil Então está aqui O pôsterzinho do filme É este aqui Massacre at Central High O título dele é bem de filme Slasher É um filme bem assim Se você olha assim Ele parece ser um filme bem Slasher Mas na verdade Ele tem alguns elementos que lembram Slashers Mas não necessariamente de fato Porque o personagem não provoca nada de Slasher Ele não pega nenhuma faca e esfaqueia ninguém Isso com certeza não As mortes que acontecem no filme São todas por acidentes O assassino praticamente provoca os acidentes Ele cria uma situação ali Que as próprias pessoas acabam se matando Enfim, não tem nada de Slash Porque Slasher é o que? Um cara que pega uma faca e vai esfaqueando Então já tem esse erro ali Não é um Pro-Slasher Ele tem elementos assim De um pouco de Slasher Mas é um cara que não provoca nada de Slash Não provoca nada de cortar nem nada De esfaquear nem nada Então já tem esse pequeno erro Mas enfim, então vamos lá A sinopse do filme é basicamente essa Tem um cara, um novato lá que chega na escola Tem um amigo dele lá que já está na escola Na verdade é o David que entra para a escola Essa escola chamada Central High Essa escola de ensino médio nos Estados Unidos Chamada Central High E ele está lá E ele acaba vendo situações Que tem três bullies Três caras ali que provocam vários bullies E são bullies pesados com os alunos Então basicamente ridicularizam os alunos E eles são os donos da escola E aí se David ver essa situação Ele tenta ajudar essas pessoas como? Revidando contra os bullies Sendo que o Mark já avisa para ele Olha, a política da escola é essa aqui Você tem que fazer amizade com os bullies Porque senão você vai sofrer muito Na mão desses caras Então você tem que fazer amizade com os bullies Beleza E aí o que acontece? Esse Mark, esse David Ele acaba revidando Ele revida contra os bullies E aí os bullies fazem o que com ele? Eles praticamente estão ali arrumando o carro De um dos nerds Que eles meteram a porrada Acabaram com o carro do cara E eles vão lá e acabam quebrando as pernas dele Com o carro caindo em cima das pernas E aí esse David acaba ficando furioso com isso E de herói Ele vira vilão Então isso eu achei muito interessante Porque o filme parece que ele é um herói O David Mas de repente ele vira um vilão Ele vira um psicótico Ele mata os três bullies Eu não vou contar o resto do filme Só falo que morreram os três bullies Os três caras que fazem bullying Só que eu não vou contar spoilers Porque tem uma outra situação Que acontece no filme Que a escola fica totalmente descontrolada Sem os bullies E aí Você pensa que é o fim dos assassinatos Que o David provoca Mas não Ele não está satisfeito Mas é só isso que eu vou falar Assista um filme para vocês verem Porque é interessante que o filme Ele tem nenhum adulto em cena Basicamente só adolescentes Só que só no final É que aparecem os adultos E aparecem os adultos No que fala a sinopse aqui Que a sinopse fala aqui Que é um reencontro dos ex-alunos Reunião de ex-alunos Essa reunião de ex-alunos acontece no baile No fim do filme E detalhe Não são cinco anos depois Nada a ver com cinco anos depois Nada a ver Nada a ver com essa sinopse Que ele está falando Que cinco anos são convidados Sendo assassinados um a um Nada a ver isso aí Acontece essas situações De um por um Que eles são assassinados De formas como acidentes Eles são assassinados um por um Mas rolando ali na escola E detalhe Você não vê diretor Você não vê secretária Você não vê nada na escola Você não vê nada Nenhum adulto Só adolescente Então eu achei interessante isso E ele tem claro Aquela questão social De falar Como é que os bullies tratam as pessoas E como sem os bullies Você pensar Se a escola se livrar dos bullies Beleza Toda a situação normaliza Não Os adolescentes ficam sem controle E eles acabam sendo os próprios bullies Eles viram bullies Então você tira Você tira um grupo de bullies Mas aí depois fica sem controle E eles acabam virando bullies Então precisa de um líder Precisa de alguém Que traga a autoridade Para a escola Porque senão a escola não funciona Vira tudo uma bagunça E é o que o David provoca Então eu achei interessante Essa questão do filme E tem também um triângulo amoroso Que rola ali Porque tem a namorada do Mark Uma loira lá Que o David acaba se Apaixonando por ela Então vira um trio amoroso Entre os três ali E olha Uma coisa que eu posso falar Nesse filme É que tem muita nudez Esse é um filme bem Exploitation O que é Exploitation? É um filme que se expõe muito Naquela época Nos anos 70 Os anos 60 Os anos 80 até Tinha muitos filmes que eram Exploitations Exploitations é o que? Eles basicamente vendem um filme Mostrando nudez Sexo E violência Então era assim Era bem expositivo Coisa que na época Não era para ser expositivo Tinha vários órgãos reguladores Que ficavam bloqueando Esses filmes Mas eles achavam um jeito De mostrar para o público De forma meio velada De forma meio escondida Alguns filmes desses Tanto que eles não eram Muito populares Estão sendo redescobertos agora Esse filme inclusive É um filme que foi redescoberto Virou até cult depois Mas depois De quando ele foi lançado Ele foi lançado em 1976 Ele só foi reconhecido Tempos depois Então porque esses filmes Eles eram meio escondidos Eram mostrados em exibições Meio privadas Porque eram filmes Expondo bastante coisa Eles vendiam esses filmes Expondo muita coisa Então Esse filme é um claro exemplo disso Porque só tem Tem muita nudez no filme Mas muita nudez Mas demais 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 da conta mesmo Enfim E as cenas de violência Os assassinatos São bem interessantes Como acontece Nesses acidentes Que o David provoca Então É um filme interessante Porque você vê Essa transformação Que eu não esperava Se você for ver o filme Você não espera Transformação do David De herói para vilão Então não sei se pode ser Considerado um spoiler isso Mas sim Acontece isso Ele se transforma De herói para vilão Então eu acho interessante isso Esse é o nosso psicopata Do filme Por isso que ele está Nessa caixa Psicopatas Mas só para vocês verem Como a sinopse Da Versace Não tem nada a ver Com o que acontece no filme Nada 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 a ver Com o que acontece no filme Até porque o cara Não era nem nerd Esse David Ele não era nem nerd Enfim Então é isso pessoal Esse foi o filme Massacre no colégio Eu recomendo Para todo mundo assistir É um filme muito interessante Que ele faz Essa crítica social E também ele tem Essa reviravolta Do personagem Eu acho isso muito legal E eu nunca tinha visto Isso em filme nenhum A trilha sonora Mais uma coisa Que eu ia falar A trilha sonora do filme Ela é muito calma Para um filme desse É muito alegre A trilha sonora É só isso que eu notei Mas enfim Então é isso aí pessoal Esse foi Massacre no colégio Eu adorei o filme Gostei muito Recomendo que vocês vejam O próximo filme Que eu vou ver aqui É um filme que também É thriller Com elementos de terror Os olhos de Laura Mars Então eu estou pensando Em ver esse filme amanhã No dia 29 no caso E depois eu vou terminar Com dois filmes aqui Que são realmente de terror Eu vou terminar Com dois filmes Realmente de terror Só que aí eu vou falar Para vocês quais que são depois Sem spoilers Então é isso aí pessoal Falou para vocês E até a próxima